Olá meus leitores lindos, hoje eu tô aqui porque eu acabei de sair da estreia de A Guarda do Leão da Disney É um lançamento do Disney Junior e é muito legal, achei muito legal Só que hoje a gente veio pra ver um episódio especial, aliás, a gente porque... Dêem oi, dêem oi, dêem oi, dêem oi Maurício e Arthur estão comigo E a gente veio pra um episódio especial de A Guarda do Leão Que foi muito legal, é bem nostálgico, o Maurício falou isso no vlog dele, eu vou repetir mesmo Foi o kart Põe o kart aqui Porque é bem nostálgico pra quem gosta de O Rei Leão E foi um dos primeiros filmes que eu vi no cinema, gente, é emocionante Eu não lembro qual foi o primeiro filme que eu vi no cinema Nossa, é verdade, não lembro É alguma coisa do Planeta do Tesouro, eu acho, mas eu demorei muito tempo pra ir no cinema Mas voltando ao que estávamos falando É bem nostálgico porque aparece vários personagens e é muito engraçado ver o Simba responsável, gente Que agora o Simba é um pai de família Ele não ri na cara do perigo Exatamente, ao contrário, ele é extremamente responsável e aí o filho dele está tendo problemas basicamente O que eu achei mais legal é porque eu descobri por que o Scar não consegue rugir Isso foi uma dúvida da minha infância, eu falava, porra, mas é um leão e não consegue rugir, né? E aí, então, esse episódio da Guarda Real explica o que foi que aconteceu com o Scar Por que ele ficou malvado, o que aconteceu ali entre ele e o Mofado E eu achei isso muito legal Eu vou deixar aqui pra vocês o dia que isso vai estrear no Disney Junior Eu vou deixar com vocês, então, agora um espetáculo de música que teve depois da estreia Que foi muito demais, podia gravar E eu vou ficar muito feliz em dividir com vocês porque foi realmente um espetáculo muito bonito E é isso, eu espero que vocês gostem de a Guarda Real Que vocês assistam e gostem porque quem é fã de Disney com certeza vai adorar Um beijo e até o próximo vídeo Acontece as vezes quando a vida te chama A você que eu sou pretende, como um beijo e a cana Só você acredita, mas não sai fora Seus amigos, quanto mais, a cultura sempre tem Pelas terras desse reino Ponteira, guarda, rascam e vacina Pelas terras do reino, todos podem subir Perceição, team e brembo, até em tors wasmer Então o senhor se hypereis então 段 interação de 1990 zus меня no seu palco Cuida minha pensão A minha guarda com ela Ó, ó-ó-ó-ó Ó, ó, ó-ó Ó, ó Ó, ó Ó, ó-ó A minha guarda com ela Í Ó Í Ó Ó Ó Ó Í Ó Ó E aí É um dia de brincadeira e diversão Só derrete toda preocupação Eu vou ficar à toa com uma boa e com razão Vou continuar sorrindo e indo em frente nesse chão Tô dizendo Oh, 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 oh Tão comigo, vem brincar Oh, 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 oh Coisa desse jeito que a gente faz Hoje é um dia bonito demais O que é o que é o que é o que é?